E na semana passada nós exibimos uma reportagem sobre manutenção de elevadores em que identificamos de forma equivocada o local onde aconteceu a morte de um imigrante senegalês que caiu em um fosso de elevador na capital. Nós pedimos desculpas por esse erro e voltamos agora a exibir essa matéria com as imagens corretas. O acidente ocorreu neste prédio na Avenida Salgado Filho no centro de Porto Alegre. Segundo testemunhas, a porta do elevador abriu quando o equipamento estava em outro andar. A polícia investiga o caso. Uma lei municipal sancionada no ano passado que estabelece normas para instalação e conservação de elevadores determina que as empresas de manutenção registrem cada vistoria ou conserto dos equipamentos. A lei hoje prevê uma vez ao mês a manutenção ser executada. Nessa manutenção são revistos pontos elétricos, mecânicos e testes periódicos no equipamento. Freio de segurança, contatos de porta, todas as seguranças que o equipamento requer para fazer o funcionamento. O prazo para adequação a essa regra passará a valer em abril. Conforme a prefeitura, existem mais de 10 mil elevadores em uso na capital. E um levantamento da junta comercial aponta cerca de 60 empresas de manutenção. Os usuários também devem tomar alguns cuidados, evitando apressar ou bloquear o fechamento das portas, apertar várias vezes o botão de chamada e, principalmente, nunca lotar o elevador com o peso acima do permitido.